Quando a gente fala de um estupro, de um abuso sexual, o consentimento de uma dessas pessoas envolvidas foi suprido. A outra pessoa não consentiu para aquele ato. A data 18 de maio está marcada no calendário nacional como dia do enfrentamento ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Em alusão à data, foi realizada no plenário Nereo Ramos uma sessão especial presidida pela vereadora Katsumi Yamaguchi, com profissionais relacionados à área de proteção a crianças e adolescentes. A gente tem conversado com toda a rede, seja ela Ministério Público, Poder Judiciário, com as escolas, com os serviços de saúde, com os serviços de assistência social no nosso município, para que todos estejam preparados para receber essas crianças e adolescentes e falar sobre esse tema emblemático que é o abuso e a exploração sexual e combater a todo e qualquer tipo de direito violado que as nossas crianças e adolescentes possam vir a sofrer. A campanha também ganhou força no município de Lages, que visa, entre outras atividades, promover debates e demais eventos voltados à atenção integral de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. O 18 de maio já é institucionalizado no âmbito nacional, mas eu fiz um artigo científico, isso há uns três anos atrás, quando eu procurei a Katsumi para me ajudar, em que eu vi um déficit no município, em que não havia uma identificação, por exemplo, de números do município e principalmente com fatores de risco, por exemplo, em que bairro a situação ocorreu, qual a realidade da vítima, qual a realidade do agressor, se o agressor tinha terminado o ensino médio, de ensino superior, se eventual frequentou alguma faculdade, são fatores que seriam preponderantes para identificar realmente a possibilidade de ocorrência de delitos, se tínhamos fatores de risco e como que a gente conseguiria minimizar isso no âmbito do município. Então, embora o estudo começou procurando dados, ele acabou se tornando algo mais fatual e também tentar criar políticas públicas para que não houvesse mais, para que conseguíssemos, de fato, minimizar esses fatores de risco que foram identificados no estudo. Para dar ainda mais ênfase à ocasião, estavam também presentes os vereadores mirins, que contribuíram com suas dúvidas a respeito do tema e pretendem levar o assunto às suas escolas, para serem discutidos em comunidade. A gente espera que eles se tornem embaixadores no combate a qualquer tipo de violência, especialmente no dia 18 de maio, fazendo essa referência às nossas crianças e adolescentes. A vítima, ela se mostra vítima e a gente pode levar esse caso para a justiça, que as ações que têm que ser tomadas tenham providências. A vítima não se bateu, por exemplo, né? Então, não podemos acreditar no resultado que seria um resultado simplista, de dizer que se uma criança ou um adolescente não apresentou uma resistência física, uma resistência moral de ter gritado, por exemplo, por ajuda, isso significaria um bom sentimento. Nunca pode ser interpretado dessa maneira, ainda mais quando falamos de criança e adolescente. Marcada pela cor laranja, a data foi escolhida como uma triste homenagem a Araceli Sanches, uma menina de oito anos que acabou sendo assassinada no ano de 1973. Para que mais nenhuma criança ou adolescente seja vítima de violência, políticas públicas como a campanha do dia 18 de maio se fazem tão importantes. O que a gente precisa falar é que a gente descubra e salve as vítimas que estão, neste momento, sendo abusadas e exploradas principalmente, para que a gente compartilhe as informações, os recursos. Foi o que a gente pensou, trazendo, através de convite, os nossos vereadores e vereadoras mirins, eles que são lideranças nas suas escolas e compartilham vários assuntos e experiências com as suas turmas e com toda a sua unidade escolar, para que eles levem esse tema para a discussão, debate, com o objetivo de prevenir aquilo que a gente sabe que há muito tempo não se falava e que ainda a gente teme em falar, porque é muito delicado. São ações como essa que esclarece aqui para um pequeno grupo de adolescentes, mas de fato eles vão levar, vão disseminar nas escolas onde eles estiverem, mas essa é a importância de fato da prevenção, é que não chegue a ocorrer. Então a gente sempre está orientando, quando damos palestra em escolas, somos chamados, a gente sempre está falando para a criança e o adolescente algo que não está de acordo com o que ele quer que aconteça com ele próprio, para ele estar sempre falando para alguém. Então a prevenção é a fala, é a denúncia.